Para celebrar esta data importante, a direção do CAPES resolveu convidar o padre e pároco da paróquia de São Sebastião, Simão Serineu. Ele fez questão de fazer a bênção do evento. Abençoe-nos o Deus Todo-Gloroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os padres são considerados os representantes de Deus na Terra, entre os cristãos. Historicamente, sua figura é de grande importância. São responsáveis por celebrar missas, ofertar a comunhão da Eucaristia, realizar batizados, casamentos e abençoar os fiéis. Os padres também têm a responsabilidade de ouvir e aconselhar as pessoas, principalmente durante as confusões, atos regulares e comuns entre os cristãos. Na Igreja Católica, são considerados como se fossem um pai, que intercede por seus filhos em nome de Jesus Cristo. Hoje, dia do padre, eu recebi o convite aqui da direção do CAPES para participar aqui desse momento de partilha, também de oração e com as pessoas que aqui estão, juntamente também com a Pastoral da Saúde e com aqueles que cuidam dos irmãos e irmãs aqui. Então, para nós é uma alegria. São João Maria Vianney é o santo patrono dos padres de Ocesano. Então, nós estamos aqui na paróquia, não só eu, como também os outros dois padres, o padre Guimedes e o padre Nelson. Nós ficamos felizes aí por podermos trabalhar com o povo de Deus aqui de Andradas. E mais feliz ainda poder ser uma presença de solidariedade, uma presença de misericórdia na vida daqueles que mais sofrem. Seja das crianças, dos doentes, dos idosos. Então, nós queremos continuar contando aí com a compreensão, o carinho, o apoio. E queremos servir cada vez mais e melhor a comunidade, o povo de Deus aqui de Andradas. Além do café da tarde, Cônigo Simão foi homenageado através de uma contação de história. A do Boi Barroso, interpretada pela professora de teatro do Centro Cultural, Andréia. Zé Caquinho, empregado bom, fiel, e eu vou apresentar ele do jeitinho que ele gosta de se apresentar para as pessoas. Ele se apresenta assim, ó. Eu sou o Zé Caquinho das vacas, que dá leite, que dá cria. Quando vejo mulher velha, eu tomo benço e chamo tia. O meu pai chamava Caco e a mãe Cacamaria. E juntando os cacos tudo, eu sou filho da Cacarinha. Eu acompanho o calendário comemorativo do ano, né? E no calendário hoje, dia 4 de agosto, é dia do padre. Então a gente, o padre Simão, sempre participando com a gente, né? Na sociedade, a pastoral sempre aqui presente no capítulo. Então a gente resolveu fazer homenagem por ele hoje. E agradecer ele por tudo que ele está fazendo pela sociedade de Andrada, que eu acho que fez muita diferença ali na religião católica, né? A qual ele está levando jovens, tendo uma participação nos setores, como aqui hoje, não só hoje, como outra vez a gente precisou, ele esteve aqui. E gostaria de agradecer também a nossa Secretaria de Saúde, que sempre apoiando nossos eventos. A Secretaria de Cultura, sempre ali de parceria com a gente também, trazendo a apresentação hoje da Andréia. Muita felicidade, muitos anos de vida. Não bate-se mão, nada! Não! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Tá, sim, um, sempre!